Ai que fofo, batendo palminha Eu gritei com os meus filhos, eu consegui desencardir, gente, tá maravilhoso Acho que eu já posso lançar minha própria linha de cosméticos, vocês não acham? Não tá fácil, gente Dá só uma olhada nesse hambúrguer, gente É uma sobrecarga emocional muito grande Até esse momento foi tirado de mim, sabe? Oi, Noah! Bom dia, neném, tá na hora de você ir lá tirar sua sonequinha Né? Gente, ele tá tão espertinho, tão espertinho Ah, você tá dividindo, Josh? Ai, que lindo, filho, dividindo com o maninho, né? Aqui, dá mais um pra ele Ai, que lindo Esse aqui vai lá nanar agora, tirar a sonequinha da manhã dele Que ele ainda tira duas... Ai, que fofo, batendo palminha Ele ainda tira duas sonequinhas de manhã... Uma de manhã e outra tarde Então agora tá na hora da primeira Que é dez da manhã É onze da manhã e eu tô aqui Ai, já com meu potinho da paciência bem vazio, gente Porque, olha, eu vou fazer uma confissão pra vocês Não tá fácil Essa quarentena tá exigindo muito de mim, assim Eu tô, assim, mal me reconhecendo, sabe? Ando num estresse, assim, um nível de estresse muito alto Com as coisas que eu tenho pra fazer E aí, assim, eu acabo procrastinando Porque eu não tenho energia pra fazer nada, sabe? Então eu tô com e-mails acumulados na minha caixa de entrada Tem dias, dias E eu nem respondi ainda Porque eu simplesmente não tenho força Quando as crianças vão dormir à noite Eu não tenho energia pra pegar e trabalhar, sabe? Tá difícil E aí, durante o dia, eu acabo perdendo a paciência Mais vezes do que eu gostaria Muito mais vezes do que eu gostaria Josh acaba assistindo mais desenho do que eu gostaria No dia, eu acabo dando mais comida porcaria Que eu não gostaria Ai, não tá fácil, gente Na teoria, a gente fala Não se cobre, né? Não se sinta tão mal Se você não conseguir fazer o almoço um dia Ou se um dia Seu filho ficou mais na TV do que você gostaria Mas a realidade é que Quando isso vai se estendendo dia após dia Dia após dia A gente não tem como não se sentir culpada Porque para de virar exceção E começa a ser a regra, sabe? E ontem eu tive um dia mega, mega estressante Anteontem também E eu gritei com os meus filhos Eu gritei com o meu marido E não é o tipo de pessoa que eu quero ser, sabe? Eu sinto falta de não ter amigos Para poder receber em casa Ou para poder sair Para ir para algum lugar Eu sinto falta de Não poder ir numa loja Não poder sair de casa Tensa o tempo todo Se eu vou pegar o vírus Se vai acontecer alguma coisa Comigo, com a minha família É uma sobrecarga emocional muito grande E eu estou vivendo um momento Bem particular, assim, na vida Que os meus dois filhos Estão exigindo muito de mim Nesse momento Talvez porque emocionalmente Eu não estou tão disponível Mas também pela fase O Noah entrou numa fase agora Em que ele quer a minha atenção Ele quer competir pela minha atenção Junto com o Joshua Então eu tenho dois filhos Que estão o tempo todo Competindo pela atenção Então se um vem e me abraça O outro vem vindo também E também quer No mesmo momento E eu sei que é uma fase Mas que vai se estender Por uns bons anos Porque eu lembro Eu com meu irmão Eu tenho um irmão Que é cinco anos mais velho que eu E eu lembro Que a gente passou Boa parte da nossa infância Competindo pela atenção Da nossa mãe E eu sei que isso vai fazer parte Faz parte Todo mundo que tem irmão Passa por isso, né? De querer competir Pela atenção da mãe E quando você tem duas crianças Pequenas Parece que é mais intenso Isso ainda, né? E o Noah Tá começando agora A mostrar sinais De que ele tem ciúmes também Então o Joshua Vem e pede colo E o Joshua É um menino que exige muito Assim de mim Ele pede muito colo Muitas vezes por dia Ele pede colo Oi filho Ele tá escutando isso Que eu tô falando Ele já veio me chamar A minha atenção Oi filho Você tá assistindo Popo Troll? E aí agora O Noah Vem também E ele também quer competir Então ele vê o Joshua Abraçado Agarrado em mim E ele vem E quer também E começa a chorar também Daí os dois ficam chorando E se esfregando em cima de mim Querendo meu colo Querendo minha atenção E é muito assim Isso me deixa muito estressada Me deixa muito sobrecarregada emocionalmente Que é um peso muito grande Uma responsabilidade muito grande E eu tenho sentido isso no meu corpo Eu tenho sentido isso na minha cabeça Aí vem o sentimento de culpa Porque você não consegue dar atenção Ao mesmo tempo pros dois Com a mesma qualidade Qual dos dois eu vou priorizar nesse momento? Eu acho que toda mãe de dois passa por isso Porque não importa a diferença de idade Eu acho que toda mãe passa por isso De ter que fazer essas decisões E sentir culpa por aquele que ficou de lado E aí eu fico aqui me sentindo péssima mãe E tamo junto gente Eu recebo tantas mensagens de vocês Eu sei que vocês também passam por isso E toda mãe passa por isso Eu sei que eu não sou a única Mas tamo junto A gente respira E eu sei que assim Se não fosse Deus E o meu momento com ele diário Eu não teria condição Assim estrutura Porque é só ele que me dá forças E com ele já tá difícil Imagina sem ele na minha vida Eu posso pegar o carro E ir pra algum lugar Assim ó Volto daqui uma hora Vou ali no mercado O que seja ir no mercado Gente Só isso já é suficiente Assim pra me desestressar Às vezes Mas agora até ir no mercado Tá sendo difícil Então Não é um momento mais prazeroso É um momento tenso Que eu vou e pego as coisas rapidão E tento não encostar em nada E vai de luva Vai de máscara E vai não sei o que lá Até esse momento Foi tirado de mim Sabe Tem que aprender a lidar com isso Mudar de assunto Vamos falar de coisa boa Só que não Tava com esse projeto Das minhas bocas do fogão Limpando E as grades E papapá Gente tem três dias Que eu tô nesse projeto Coloquei de molho na amônia Vocês já viram nos dois últimos vlogs Se você não sabe o que eu tô falando Corre lá no canal E corre aí E assiste Pra você ver O processo todo Que eu passei E aí eu preciso contar pra vocês O que aconteceu Porque Ai gente A pessoa assim ó Não basta as coisas Que tem pra fazer Eu ainda quero inventar um estresse O Lincoln tava falando pra mim Pô mas você quer arranjar Sarna pra se coçar né Custava deixar o fogão quietinho ali Agora arranjei trabalho E eu tô assim ó Três dias no projeto E daí o que aconteceu Eu coloquei as grades de molho Coloquei as bocas de molho Ficaram todas bem cinzas Eu tive que esfregar bastante Com bombril e tal E aí consegui desencardir Gente tá maravilhoso Olha só gente Essas bocas pratas Aqui de baixo Não era assim Eu nem sabia Que isso era prateado Eu achei que era cinza Do jeito que tava E aí eu esfreguei muito Muito E aí saiu E ficou ó Bem limpinho Bem bonitinho As grades ó Eu limpei aqui E saiu bastante Não saiu tudo Dá pra ver que tem uns pontinhos aqui ó Esses pontinhos ainda não saíram Mas tipo assim Melhorou assim 80% do que tava Só que aí O que que eu fiz Falei assim Gente olha só Se eu botei de molho na amônia E aí eu esfreguei bastante Saiu Agora se eu colocar de novo Ela vai terminar de sair As coisas na boca do fogão Né O que tava ainda meio grudadinho Então vou pôr de novo de molho Aí coloquei de novo E aí o que aconteceu Pretejou tudo de novo Porque Não sei se é esse material Aqui em específico Mas gente Ficou tudo cinza Do jeito que tava Tudo de novo Aí eu tive que fazer O processo todo de novo De passar bombril Em cada boca desse fogão Esfregar muito Tudo de novo Ai gente Eu passei tanta raiva com isso Passei ontem à noite Assim umas duas horas Só esfregando esse negócio E aí as grades Que estavam de molho Agora eu coloquei O outro produtinho Porque me falaram Vocês comentaram Nos vlogs Falando que esse produtinho Aqui ó Easy Off Que tem no Brasil também Que é muito bom Pra grade de fogão e tal Eu falei Cara eu vou colocar de novo Vou tirar da amônia E vou colocar o spray Desse negócio E deixar à noite Então agora Eu estou com três grades Que é pra eu tirar Tá vendo Ficou tudo branco Do produto E agora eu tenho Que esfregar bombril E limpar isso aqui E ver se vai fazer a diferença Ou se só a amônia Fazer Não sei se vai fazer a diferença Em comparação aos outros Vamos ver Eu vou esfregar isso agora Porque eu tenho que Terminar esse fogão hoje Porque eu ainda tenho Que fazer almoço Nem sei o que eu vou fazer De almoço hoje Alguém comentou lá no Instagram Fran Porque eu vou fazer a fotinho Do Noah Deitadinho Dormindo com a bundinha Pra cima Assim né Deixa eu mostrar a foto Aqui pra vocês Essa fotinho aqui Tá vendo Ele deitadinho Assim Bem bonitinho Aí Tem um monte de gente Comentando Fran Quando o neném Fica de bundinha Pra senhora Porque tá chamando Irmãozinho Esse papo Que o povo fala Falei gente Pelo amor de Deus Nem brinca com uma coisa dessa Porque Deus me livre Eu não dou conta Gente Eu não dou conta Eu não tô dando conta De dois Imagina Eu ter um terceiro Agora Eu acho que eu Tinha um treco Eu acho que eu tenho um treco Se eu descobrir uma gravidez Agora Não Eu não posso De jeito nenhum Gente A gente fica pensando O que vai fazer Se o Lincoln Tem plano de fazer vasectomia Mas a gente não quer Se comprometer Com uma decisão Tão séria por agora Porque A gente teve dois Mais recente ainda A gente quer esperar Pelo menos uns três anos Uns dois anos Pelo menos Pra ter certeza Se a gente não vai querer Ter mais filho ou não Mas gente Por agora pelo menos Eu não daria conta De jeito nenhum Nossa Quanto mais os dias passam Mais eu vejo Que eu não dou conta De ter três filhos Aí fala Depois eles crescem Daí você tem outro Gente Aí começar tudo de novo Aí não é pra mim Gente Eu vou querer retomar Retomar minha vida Sabe Passar de fase Sabe Eu simplesmente Não vou dar conta De ter três Essa é a minha realidade Cada um sabe Seus limites Se acontecer Claro que vai ser Bem-vindo Na gente Mas Olha De planejamento Por agora Não tenho nenhum Não esperem Notícia de gravidez Toda hora que eu falo Ah tem uma novidade Todo mundo Ai tá grávida Gente Gosto de ver a pessoa Sofrer né Só pode Mas agora Bora esfregar Essa grade aqui Gente Minha amiga tá grávida E ela anunciou Hoje o sexo do bebê E eu achei a coisa Mais fofa Que eu queria mostrar Pra vocês É tipo Dois sorvetes Aí um cai no chão E esse é o filhinho dela E aí É mais um menino Que ela vai Você vê E daí a legenda Diz assim Oh boy Nós só temos um sabor De sorvete disponível Eu achei a coisa Mais fofa gente Queria deixar essa ideia Aí pra quem vai ter Uma segunda gravidez Achei muito legal E aqui em casa É exatamente assim né Só apenas um sabor De sorvete disponível Também São dois meninos Como que é ir Na sua casa Na família do Lincoln Tem bastante homem Eu acho que tem a ver Com isso também Então tá né gente Nosso almoço hoje Vai ser um hambúrguer Porque eu comprei Pão de hambúrguer Comprei carne moída E aí agora Já é meio dia e seis Ainda não comecei a fazer O almoço Pra variar Atrasada Como sempre Porque eu fiquei esfregando As bocas do fogão aqui né Deixa eu mostrar o resultado Ficou muito bom gente Muito bom Não tá perfeito Porque tem que esfregar mais Tá vendo que aqui Ainda tem No cantinho Ali tem Ali tem Tipo Gente Mas assim É muito trabalhoso Vai ficar pra um outro dia Pra eu terminar Por agora Eu já tô bem satisfeita Porque já saiu muito Vocês não tem noção Do que que era essa grade Vocês não tem ideia Mas tipo Ainda tem coisa Pra fazer nas outras Vai ficar pra uma outra hora Semana que vem Porque eu tô cansada Desse negócio Ainda tem mais uma Que eu tenho que esfregar Que tá lá fora Que eu deixei lá fora Eu vou ter que fazer isso hoje E eu tô cansada Agora só semana que vem Eu vou mexer nessa grade de novo Aí eu termino E acho que fica Aí fica pronto de vez Mas que projeto Que eu fui inventar né Aí aqui gente Carne moída Vou fazer hambúrguer de carne Gente é só carne Sal Pimenta Não tem mais nada Não tem tomate Pra eu colocar no hambúrguer Mas aí tem pepino Vou cortar umas fatias De cebola roxa Ai ketchup Mostarda não tem Mas tem maionese Tem um queijinho vegano aqui Que eu acho bem gostosinho Vou pôr também Pra derreter junto com o hambúrguer E é isso aí Quanto que tem aqui Deixa eu ver 800 gramas Acho que até que é bastante Falei que eu só ia pôr sal e pimenta Mas vou pôr outras coisas Pra começar O clássico né Do sal e pimenta Eu já ponho o sal aqui Dizem que não é bom Colocar no hambúrguer né Que é bom Colocar só por cima Mas Vou colocar agora Porque eu acho que fica muito sem graça Se não temperar Se colocar só por fora Não fica bom Pimenta do reino também Aí aqui eu vou colocar um pouquinho De mostarda em pó Quase não uso muito esse tempero Mas ele é tão gostoso É difícil de encontrar né Mas é uma delícia Mostarda em pó Aí vou colocar um pouquinho De alho em pó também Um pouco de páprica E aí vou colocar um pouco de salsinha E vou pôr um pouquinho de alho Essa aqui O Lincoln comprou essa pastinha No mercado É alho puro Mas um pouquinho assim Trituradinho Ou põe picadinho Sei lá Um alho ralado Como você quiser Ou nem põe Porque a gente já colocou o alho em pó né E aí agora gente É só misturar Ó Tá aqui a nossa carne Agora eu vou Pegar um aro Pra poder modelar O tamanho que eu quero Nossos hambúrgueres estão prontos Esse aqui ficou mais baixinho Porque é o que sobrou da carne Rendeu um, dois, três, quatro, cinco, seis E agora eu vou fritar eles né Tchau Por a tampa só pra dar uma derretidinha no queijo Dá só uma olhada nesse hambúrguer, gente Que sucesso Ó, alface, maionese, alface, carne, queijo Aí aqui picles E a cebola roxa aqui também E fiz uma batata frita no airfryer pra acompanhar E esse é o nosso almoço O das crianças tá aqui também Cada um vai comer metade de um hambúrguer E umas batatinhas E, gente, é o que tem Vou apertar cortando em pedacinho pra facilitar E aí, Nonô, tá gostoso? Bom Ruim não tá, né, gente Ruim não tá, óbvio, né Tá gostoso? Tá gostoso, Nonô Cadê a cabeça do Nonô? Cadê a cabeça? A cabeça! É a cabeça do Nonô! Gente, olha esses cabelinhos Ai, bonitinho! Eu tô tendo cabelinhos agora, pessoal Cabelinhos! Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo E o seu comentário no final desse vídeo Que é muito importante pra mim Vem fazer parte da nossa família Se inscreve no botãozinho aqui pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Olha quem tá! Dando uma voltinha pela casa Que bonitinho! Onde você vai, Nonô? Pintou! Pintou, né? Aonde que pintou? Pintou! Pintou aqui em cima? Sim! Ai, pintou aqui em cima! Pintou! Pintou, né? Olha o Noô tentando empurrar Ele não tá conseguindo sair Você quer ajuda? Ajuda, mamãe! Ajuda! Ajuda! Vai lá, empurra então agora Pra lá Vai lá Você sabia que você tem um outro brinquedo que faz a mesma coisa? Aê! Então, eu comprei uma manteiga de karité Que é 100% pura e tal Só que aí, gente, olha como ela veio Toda granuladinha, assim Eu fui tentar passar Ai, gente, ficou um negócio Não ficou legal Ai, o que eu vou fazer? Pera aí um minutinho Que o Noô aconteceu uma probleminha aqui O que foi? Ah, tá Ele fica parado nos lugares Fica travado, né? E aí ele se irrita Ele se irrita porque fica parado Não consegue sair Ó, tipo agora Agora que a gente chegou no final Tem que aprender a dar ré, Noô Tem que aprender a dar ré, ó Então, gente A manteiga de karité veio assim, ó Tá vendo? Não tá legal Aí eu fui... Gente, o que aconteceu? Não sei se a minha que veio errado Ou essa marca que vem sempre assim Não sei Aí eu olhei uns vídeos no YouTube Achei um monte de coisa na internet E eu vou dar um jeito nisso aqui, gente Então, bora lá Fazer um tratamento maravilhoso aqui Coloquei a manteiga de karité aqui Aqui vem... Deixa eu ver quanto que vem nessa embalagem 310 ml E aí eu vou misturar com um pouquinho Ficou travado de novo, né, filho? Só um minutinho Ai, gente, ele fica chateado Tão bonitinho Aqui, vai lá Vai lá, nenê Então, aí eu vou colocar um pouquinho Um pouquinho de óleo de coco junto Vou fazer um blend aqui Umas duas colheronas dessa E aí depois ela esfria bem lentamente, sabe? Porque depois ela solidifica Que nem o óleo de coco, né? Depois ele fica duro, né? Quando esfria E aí essa manteiga de karité é a mesma coisa E se o processo é feito muito lentamente Aí ela fica granulada Então eles falam que você tem que dar Meio que um choque térmico E deixar ela esfriar muito rápido Então, eu tô derretendo Acabei de desligar o fogo agora Derreti ela inteirinha, né? Junto com o óleo de coco aqui E agora eu vou pôr no freezer Pra ela solidificar bem rapidão mesmo Então tá, gente Vou ficar uns minutinhos aqui Olha só, então Ele deu uma congelada Porque eu esqueci, gente Esqueci completamente Eu não sei se era pra congelar ou não Mas pelo menos pra ele solidificar, né? E aí agora o que eu vou fazer pra deixar Só assim você já pode guardar No potinho já tá ótimo pra usar Mas o que eu vou fazer É bater na batedeira Pra deixar ele bem aerado Bem numa consistência de mousse Pelo menos foi o que eu vi Uma menina das gringas Fazendo aí no YouTube Agora sim, gente Olha isso Parece Parece um merengue, gente Olha a consistência Que maravilhosa Perfeito, gente Nossa, fica bem melhor Batendo na batedeira Do que se eu tivesse Simplesmente guardado Acho que eu já posso lançar Minha própria linha de cosméticos Vocês não acham? Ficou bem melhor do que o que tava Nossa, eu vou guardar no mesmo pote Fica a dica aí, gente Eu acho que dá pra usar Só com óleo de coco também Se você quiser Não precisa fazer com a manteiga de karité Eu acho, né? Mas eu nunca fiz o teste Mas eu imagino que dê certo também É legal de fazer isso aqui Pra você presentear alguém também, né? Você põe numa embalagem fofinha É um ótimo presente E aí, pra que serve isso aqui? Você pode... Ixi, não cabe Vou ter que tirar Que não coube tudo Isso aqui é legal pra fazer hidratação no cabelo Pra passar na pele Usar como hidratante Ou pra retirar maquiagem Se você jogar um Google Você vai ver Manteiga de karité Serve pra muita coisa Eu vou usar bastante Eu acho Como creme de pé O legal de você passar na pele A manteiga de karité É que ela não entope os poros, sabe? Apesar de ser bem oleosa, né? Ela não entope os poros Então não dá acne Pra usar pra retirar maquiagem Ou como hidratante mesmo E ela ajuda, tipo, a regenerar a pele Tipo, tem função, assim, de Antienvelhecimento Tem um monte de benefício Eu nem sei Joga aí um Google que vocês vão ver E o bom também é que ela rende muito Tipo, um pote desse Meu Deus Vai render uma eternidade Porque você usa um pouquinho só Esse é o resultado, então, pessoal Ficou nessa consistência maravilhosa De pasta Pomada Assim, uma consistência de pomada Tô bem feliz com o resultado E aí a dica é você Não deixar ela no sol, né? Tipo, guarda num lugar fechado Escuro Pra que ela continue nessa consistência Porque se você colocar num lugar Que é muito calor E que tenha sol Ela vai derreter Daí você vai perder essa função, né? Tipo, ainda assim vai funcionar Mas aí não vai ficar nessa consistência aqui Eu espero que você tenha gostado De acompanhar mais um pouquinho Do nosso dia E não esquece de deixar o seu comentário aqui E se você é novo Muito bem-vindo Se inscreva no botãozinho aqui embaixo, tá bom? Beijos E até o próximo vlog